Oi, minhas amigas e amigos. Eu vou fazer pra vocês hoje um biscoitinho com três ingredientes só. Já tem até aqui no canal, mas compensa fazer de novo porque é muito gostoso. É uma delícia e muito prática de fazer. Eu vou precisar de meio quilo de maizena. Eu vou colocar aqui. E colocar aqui em temperatura ambiente assim. A manteiga aqui é sem sal, por isso que eu vou colocar um pouquinho de sal. Mas se a manteiga for com sal, aí não precisa colocar sal. Só um pontinho, viu, que eu coloquei. E uma caixinha de leite condensado, olha aqui, ó. Tem como ficar ruim? Não. É muito gostoso. Ela desmancha na boca, né? É. E não fica muito doce não porque aí não vai o açúcar, só o leite condensado, né? Hum. Até as minhas bisnetinhas fizeram ontem. Sozinhas. É. Por isso que eu lembrei de fazer. Onde tem as duas mexendo junto, né? Hum. Até o outro. Tinha quatro mãos mexendo aqui. O que uma faz, a outra quer fazer também, né? Hum. Vê como é que pode. Mas deu certo, né? Deu. É engraçado que pra fazer a bolinha, a minha bolinha fica um pião. Por que será, né? O formato da mão. Não sei. Vamos ver hoje aqui. Ó, é assim o ponto, ó. Não precisa nem botar. A gente pega daqui mesmo, né? Uhum. É. Deixando um tempinho aqui, ela vai endurecendo também. Sabia? Uhum. Ó, agora é só fazer as bolinhas. Deu. Diana, não entendo se a tua ficava toda de bico, como assim? Assim, vou fazer uma pra te ver. Assim, ó. Ela não é muito grande? Eu não lembro das outras que eu fiz. Dá uma amassadinha, assim, com o garfo, ó. Aí. Um grande, um pequeno. Tem vezes que eu tenho paciência, eu peso. Tudo pesadinha. Aí, se for fazer pra vender, é bom pesar. Aí, quando a gente vai fazer casadinho, tem que ser o tamanho igual, né? Deu. Agora, eu vou levar no forno, 180 graus. Quando ele começar a amarelar um pouquinho embaixo, já tá bom. É 15 a 20 minutinhos. Levar no forno. E como rende isso aqui, ó, tá muito, se quiser, também pode fazer a metade da receita. 250 gramas e meia lata. Porque, olha aí, vai dar quantas fornadas que vai dar. E ele, e também, ó, pra ficar melhor assim, pra gente enrolar, deixa um pouquinho na... Faz e coloca na geladeira um pouquinho. Ó, vocês podem molhar a pontinha assim também, ó, ó. Vê que bonitinho que fica. Tô fazendo isso aqui porque eu tô fazendo pro meu netinho. E ele gosta assim, então, só pra mostrar como dá pra fazer, ó. Só derreter o chocolate. Ó, eu já fiz isso aqui, ainda tem mais uma formada assando. Então, pode fazer até metade da receita se quiser. Então, ó, deixa esfriar, como eu vou deixar aqui nesse guardanapinho. Depois, a gente coloca numa latinha bem fechada, ou num saquinho. Então, se vocês gostaram, deixa um joinha. Beijo da Valundes. E como ele fica crocante, Diana, não quer mostrar? Não tem, ó. Deixa eu ver. Delícia. Derrete na boca. Bem crocante, ele parece um docinho de leitinho. E aí